Bom, eu vou passar, gente, vamos começar aqui, mesmo sem todo mundo aqui ainda, mas vamos começar aqui porque daqui a pouco vai começar o pessoal ir embora e a gente finalizar aqui porque a gente tem que construir essa pauta aqui para mandar lá para o Alex, vou passar para o Clima aqui que ele anotou tudo, eu não anotei quase nada, e a gente ainda tem alguns assuntos que a gente deveria discutir, que foi o que ficou na última reunião. Agora, o mais importante é a gente, em José Roberto, é a gente fazer aquele discurso que a gente combinou, do problema da relação do Conaprev com o Conselho, isso aí é o mais importante da gente conversar, para ver se a gente inverte a situação que está hoje. Hoje a gente tem a legitimidade, mas a gente está atuando com tudo que eles demandam para a gente, a gente cumpre. Deveria ser o inverso, a gente deveria fazer a pauta para eles. Apesar deles serem o Conselho, o Conselho tem a legitimidade legal, mas a gente tem a legitimidade da representação. E isso foi o combinado lá, quando a gente pensou em criar lá o Conselho. Obrigado, boa tarde a todos. Dando seguimento, então, já para objetivar a nossa pauta, nós teríamos, ainda pendentes da reunião do dia 29 de julho, a questão do pró-gestão e certificação. Parece que a pauta aqui, o pedido de pauta, seria justamente para simplificar ou unificar regras, tornando-as mais claras em relação a dirigentes e conselheiros de RPPS. Objetivamente, muito objetivamente, seria esse encaminhamento de pedido de pauta, visando exatamente esse objetivo, simplificar as regras do pró-gestão e a certificação dos conselheiros e dirigentes de RPPS. Não sei se alguém teria alguma sugestão nesse ponto. Sim. Na última reunião, inclusive, do Conaprev, eu coloquei uma questão, lógico, naquele momento ali fica mais complexo, até para a gente explicar o que a gente quer dizer, porque tem o texto e o contexto. Aí seria basicamente o seguinte, o que a gente tem acompanhado, principalmente nos municípios, principalmente os de pequeno porte, é que existe uma dificuldade muito grande de fazer com que os conselheiros, até se consiga conselheiros para participar das reuniões. Quanto mais você pegar, certificar, e o pior não é nem isso. Por haver pouca gente que trabalhe nesses conselhos, ou que participe desses conselhos, muitos deles acabam também fazendo parte do comitê de investimento. Aí, em tese, hoje a gente teria que ter o conselheiro, a mesma pessoa que está em ambas as funções porque não tem gente suficiente. Teria que ter uma certificação como conselheiro titular, no caso, e também como membro do comitê de investimento. Existe também o caso de, também nessa realidade de pequenos municípios, o caso em que o gestor de previdência também faz parte do comitê de investimento. Até porque, como existe a questão de precisar de certificação, acaba que você, muitos colegas até nem queriam estar participando, mas por não ter opção. Aí, quer dizer, são dois casos onde você tem que ter duas certificações. Tranquilo, meu querido. Oi? Não é só pequeno, não é? Isso, isso, isso. É verdade, é verdade. Adilson, aqui no Rio Previdência, nós ficamos, acho que, dois anos para construir o comitê. Ninguém queria. Ninguém queria fazer parte. Aí, por sorte, nós conseguimos uma pessoa lá da Secretaria de Fazenda, que era do conselho do RJPREV, que é a Previdência Complementar, a gente convenceu a ele de fazer parte. Aí, a gente conseguiu uma outra pessoa. Aí, o meu comitê é o seguinte, são duas pessoas de fora do Rio Previdência e mais duas que são do próprio Rio Previdência, e mais o diretor de investimento. Perfeito. Aí, quer dizer, pronto, a coisa é mais ampla do que a gente imagina. Aí, quer dizer, você, a ideia de simplificar realmente é válida e necessária, porque, se não for feito isso, vai ser um agafe isso aí, no final das contas, vai existir um arregramento que não vai ser cumprido, porque simplesmente não tem material humano capaz de atender essa demanda. Aí, assim, essa visão de simplificar realmente tem que ser levantada mesmo. Nessas condições onde a pessoa tem que ter duas certificações, eu creio que é prudente ter uma certificação, já seria, na maioria dos casos, suficiente, logicamente. Porque, assim, é como até falei antes, existe o mundo real e o mundo ideal. A gente está bem longe desse mundo ideal. De qualquer forma, a gente reconhece que a certificação é necessária, é correta, logicamente, mas que tem que simplificar, tem que ser realmente palpável, ser atingível, digamos assim. Bem, boa tarde a todos e a todas. Especificamente nesse item da pauta, quando a gente conversou aqui naquela reunião, última e primeira reunião daqui do Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai fazer a carta do Rio, tem mais alguns elementos ali que a gente tinha colocado com relação à certificação e praticamente ali ao pró-gestão. Tratar de governança, para quem tem fundo financeiro e fundo previdenciário, são coisas distintas. Então, não adianta certificar lá um comitê de investimento para não ter aplicação. Aí você só inviabiliza, você não tem gente para fazer, como o colega citou, as pessoas não têm, o getom é baixo. Então, acho que a gente tinha que pensar nesse sentido. Olha, o pró-gestão tem que ser quem tem fundo financeiro, esse é o nível 1, 2 e 3 para o fundo financeiro, ou A e B, e o outro aqui é 1 e 2 para quem tem capitalizado, ponto. Aí o pró-gestão faz mais sentido, porque nós entramos no pró-gestão nível 2, por que você não está no 4? Explica. Olha, a gente nunca vai chegar no 4, porque a gente não tem fundo capitalizado, a gente não vai ter os conselheiros todos certificados e uma série de outros requisitos. Então, de repente, é criar essa dissociação ali do que é o fundo financeiro e o nível de governança específico para ele e para quem tem fundo capitalizado, que aí sim pode ter um nível mais elevado, mais sofisticado, que é natural, porque você tem que ter governança dos investimentos etc. Então, era mais nesse sentido, a gente tocar, tentar dividir isso um pouquinho nesse ponto específico aí do pró-gestão. E aí, pelo só, a gente tinha proposto, alguns representantes de RPPS, da gente discutir esse assunto para fazer uma proposta. Porque não adianta a gente querer fazer uma proposta e juntar todo mundo aqui, vamos escrever aqui, é difícil. De repente, um mini comitê para redigir alguma coisa seria ideal, entendeu, Marcelo? Porque aí a gente, se a gente pudesse fazer, escolher dos RPPS, agora já está bem esvaziado, mas a gente escolhia alguns membros do RPPS para a gente fazer uma proposta para a secretaria sobre isso aí. Isso aí é um problema muito sério, não é só para o pequeno, entendeu, Adilson? Todos eles têm esse problema da certificação. É muito complicado. Por exemplo, eu tenho uma senhora que é representante dos aposentados, ela tem quase 80 anos, muito competente, ela é até a secretária da reunião, ela sempre trabalhou na PGE, é uma pessoa que tem um grau de conhecimento bastante significativo. Mas ela jamais vai ser certificada. Ela não vai sentar para estudar para se certificar, entendeu? Ela é importante para o Conselho, se ela não for ela, não vai ser ninguém. E é o Estado do Rio, entendeu? Não é o município lá do interior do Estado, não. O município do interior do Estado é pior ainda. Eu já estive no município uma vez, há muitos anos atrás, fazendo uma auditoria, o Conselho de Administração, não era nem servidor. O cara resolveu chamar os amigos para fazer o Conselho de Administração, porque ninguém na prefeitura queria. Eu juro, eu falei, isso não pode, tem que ser servidor, tem que ser participante. Mas não tem ninguém que queira. Entendeu? Deixa eu passar para o clima aqui novamente. Então, me parece, Sérgio, que estamos aprovados este item 4, para a gestão e certificação. Isso. Com essa questão da governança também. Perfeito. Se vocês me permitirem, até, vou pedir ao doutor Gustavo que assuma esse compromisso, Gustavo. Porque a gente tem um escritório de projetos, que é vinculado à fazenda, que já está trabalhando, que conseguiu essa certificação, trabalhou especificamente nisso, e a gente conseguiu o nosso nível 2. Então, para ele já fazer essa análise e trazer aqui, no próximo encontro, ou lá, então, Gustavo, pegar o Marcos lá e destrinchar isso, para a gente já vir com uma proposta concreta, a gente assumir o compromisso. Pode ser? Porque podia ontem, agora não vai dar. Não, não, não dá. Até alguma coisa dá para trazer um... A gente pode levantar o assunto, entendeu? E dizer que a gente está preparando uma proposta para apresentar na próxima reunião do Parapreds. Aí, de repente, a gente marca uma outra reunião, não precisa ser exatamente aqui no Rio. Eu sei que ele gosta muito do Rio, ele quer vir para cá e vai para a Praia de Copacabana. Cadê o resto? Tem duas coisas, a certificação institucional e as certificações de dirigentes. É, é de uma forma geral. Geral, geral, de uma forma geral. Está quentinho lá na nossa cabeça, então, acho que dá para evoluir rápido. Excelente. Então, ficaria, talvez, não para a próxima reunião, mas para o seguinte. Mas a gente já vai apontar, não é? Já aparece apontamento. Apontamento que a gente vai apresentar na próxima reunião, essa pauta. Porque aí ele já coloca na próxima reunião essa pauta e para discussão. Perfeito. Posso seguir, então? Então, daquelas pautas que ficaram pendentes, a seguinte seria a relação com a Prev-CN-RPPS. Isso eu prefiro que o José Roberto fale lá. Ele que é o primeiro nosso representante do conselho. É o Gardelon. Na realidade, eu e o Roberto Moisés, durante dois anos, participamos do Conselho Nacional de Regimes Próprios, que não estava. O Prima chegou a participar da reunião. Agora eu sou suplente. E, realmente, tem um poder normativo, etc. Tem representantes do Conaprev lá. Mas o pensamento é eles criam as regras para que o Conaprev cumpra. E o que nós queremos é, se não inverter, pelo menos um trabalho conjunto. E não mais ficar isolado, que hoje são instantes. Tanto o Conselho, por exemplo, toda essa questão da certificação foi tratada pelo Conselho Nacional de Regimes Próprios sem ouvir ninguém do Conaprev. Simplesmente foram colocando. Inclusive com aquele vício de sempre. Tratar os desiguais de forma igual. O que não dá certo. O Marcelo lembrou bem. Eu, por exemplo, tenho... não tenho regime de capitalização. Só tenho repartição simples. Portanto, eu não tenho fundo. Mas sou obrigado para poder ter a progestão. Eu tenho um comitê de investimento que se reúne todo mês. E eu aplico o quê? O dinheiro de caixa. O fluxo de caixa só que sobra de um mês para o outro. Eu aplico que tem que ser no Banco do Brasil e aplicação de curto prazo. Portanto, não precisa de técnica nenhuma para fazer isso. Mas... Você fica desenquadrado? Você fica desenquadrado, não? Eles te desenquadram de vez em quando? Não. Ou seja, então, é essa mania de tratar tudo igualmente. São diferentes. Há municípios, por exemplo, que têm municípios, que não têm etc. Ou seja, tem que começar a pensar nessas diversidades. E, na realidade, o pensamento da Secretaria de Previdência é se não tem, vamos fazer isso para forçar a que tenha. Esse é que é o pensamento. E é isso que a gente precisa começar, aos poucos, a desmontar. Daí porque esse, pelo menos, trabalho conjunto do Conselho Nacional com o CONAPREV passam a ser essenciais. Porque, como já foi dito aqui, o CONAPREV pode não ter legitimidade, mas ele tem representatividade nos regimes próprios. Porque no CONAPREV é que estão todos os dirigentes da IPPS do Brasil. Os estados e as representações municipais. A gente tem a representatividade. A gente não pode não ser a legalidade que construíram o Conselho. Mas nós é que temos. Então, deveria... Veja só, desde o início, quando se falou em Conselho, se falou dessa forma. A gente vai demandar os assuntos para o Conselho. O Conselho não ao inverso. O Conselho decide e a gente tem que cumprir. Não pode ser assim. A gente tem que discutir sobre isso. Até porque o Conselho não é só a IPPS. Tem um monte de representação dentro do Conselho. Então, tem um monte de representação. Eles não podem decidir coisas para a gente sem discutir com a gente, primeiro. Aí é que está o erro. A gente deixou isso acontecer, mas agora a gente quer inverter novamente a pauta. não é nenhuma briga com secretaria, não é nada disso. A gente simplesmente quer voltar a ser, ter legitimidade nas coisas que a gente decide. Porque a gente decide, não acontece nada, vai para o Conselho, e o Conselho decide outra coisa, a gente tem que cumprir. Entendeu? Fala, Régio. Chegou? Cheguei. Vamos começar. E até... Não ia defender, mas já defendendo aqui o Alex, nessa posição que o Sérgio colocou, porque eu acho que a secretaria está fazendo a parte dela. No momento que eles pedem pauta, a gente não fornece pauta, eles começaram a fazer a parte deles, e eles levaram para onde... Então, a gente está querendo retomar essa parte, e o principal é retomar a finalidade do Conaprev, que sempre foi essa, e aí o Conselho veio depois, e agora está sendo ao contrário. Eu fiquei um pouco, vou dizer, até assustado, que na última reunião do Conaprev, uma das últimas apresentações, foi a parte de eles botarem a mesma data para a certificação, acho que era um ano, para quem já tinha certificação antes, dois anos depois, e eu achei interessante que foi o seguinte, foi uma proposta que não passou pelo Conaprev, foi direto para o Conselho, acho que o Conselho aprovou, e estava ali informando para o pessoal do Conaprev, para os conselheiros do Conaprev, eu fiquei assim, eu falei, daqui a pouco não vai precisar ter reunião do Conaprev, porque aí passa por e-mail as informações, o que ficou decidido no Conselho. Então, acho que a gente tem que realmente retomar, é o que nós estamos fazendo aqui, e ser o contrário, continuar, porque eu acho que o Conselho era para dar mais legitimidade ao Conaprev do que o contrário, do que só o Conselho decide, e a gente executa, porque a gente acaba dando legitimidade, por quê? Porque eles falam o seguinte, não, tem o Conaprev, só que a gente não está atuando efetivamente nesse ponto aí. A culpa talvez seja um pouco nossa. Deixa eu só fazer um complemento aí, nós temos nossos representantes do Conselho, dois, não, tudo bem, mas eu digo, acho que os representantes têm que trazer, talvez, essas demandas, para que a gente possa discutir aqui, e se posicionar, porque aí vão ter o amparo de toda essa, de todo o nosso posicionamento. Então, é importante que tenha esse trabalho dos conselheiros, qualquer pauta que seja estranha ao Conaprev, os conselheiros têm que trazer, para que nós possamos, e aí fazemos, não precisa nem ser presencial, fazemos a reunião virtual, para ter uma posição e colocar lá, essa é a posição do Conaprev. Entendeu? Acho que é importantíssimo isso. E nós temos a representatividade, cara. Entendeu? Nós temos a representatividade. Claro, então, nós temos todos os estados, são eleitos, os conselheiros são eleitos, nós elegemos conselheiros. Então, ele tem esse papel, de levar todas as nossas demandas, nossas aspirações ali. Acho que é fundamental. Envolve, chega lá com amparo. Olha, está aqui, isso aqui já fechado, é a posição do Conaprev. O que o Régio falou, olha só, a discussão sobre a certificação já veio pronta. Chegou aqui, é isso aqui que vocês têm que cumprir, não pode ser assim. A gente tem que discutir. Isso é uma pauta, a pauta não é do fiscalizador, a pauta é dos RPPS, eles que vão ser, por exemplo, eu não posso pedir a certificação, como o pessoal já falou aí, por exemplo, não sei se vocês conhecem, Pedra de Fogo, na Paraíba, lá tem água seis meses por ano. Como é que eu vou pedir a eles para a gestão? Certificar um servidor? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Fala, Marcelo. Gostaria de externar aqui uma sugestão, mas vou lembrar, na primeira reunião que eu participei do Conaprev lá em 2011, e o Marcos Vinícius, que é lá de Minas Gerais, servidor de carreira, ele era, estava na, não sei se era suplente, eu recém-chegado, neófito, começamos a debater sobre, eu puxei assunto, se eu não me engano, era exatamente do Conpreve. Ele olhou para mim, falou, tipo, ele pegou, cara, eu estou há dez anos aqui já, isso aí não muda, não vai, e tal, e eu me senti ofendido, mas eu estou chegando, e realmente ele tinha razão, eu já estou há dez anos agora, e o assunto não evoluiu, mas a culpa é nossa, e o que eu quero amarrar com isso, como sugestão, então, essa pauta de assuntos que são permanentes, matérias permanentes, acredito que na primeira metade lá do Conaprev, deveria as comissões apresentar a evolução, para não se perder, porque no último Conaprev, a gente percebe que todo mundo foi lá falar, ah, porque eu sou do Estado tal, começa a história, eu já ouvi esse troço, então, como a gente, a gente não é perene no cargo, e vai ter troca, inclusive, eu possivelmente não vou estar o ano que vem, então, tem que ter esse esforço, dizer, é matéria permanente, então, as comissões têm que vir atualizando, Conaprev, o Conpreve, o que evoluiu de estar para cá? Ele pode ser permanente naquela primeira hora, para evitar esse tipo de recomeço, porque parece que a gente está sempre no recomeço, e para o Ministério, para a Secretaria de Previdência, é confortável, porque cada vez muda, vamos de novo, enrolamo mais esses caras que estão aqui por mais quatro anos, três anos, depois vamos de novo, então, como sugestão, era a gente pautar permanentemente assuntos que tenham comissões, que sejam de certificação, o que evoluiu? Compreve, o que evoluiu? investimento, o que evoluiu? Então, naquela primeira metade, é só fazer a atualização dos assuntos que devem ser permanentes, e depois você entra com outros assuntos, e ficaria como sugestão permanente essa pauta, para evitar aquele negócio de, qual é a pauta? Não, a gente já sabe qual é a pauta, o que interessa é isso, o que estiver tangenciando depois. Tem que colocar a gente apresentar lá, como pauta permanente, a apresentação das condições. Isso, a evolução de cada assunto, de cada condição, isso é importante. Está lá, o Copajú sempre está apresentando as evoluções dos assuntos. A gente precisa também do Compreve, a gente precisa da atuária, todo mundo está se posicionando, em cada reunião, a evolução da discussão. Porque, senão, o que você falou, Marcelo, fica parado, a gente não sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco, a gente está aqui no sufoco, aí pede pauta para a secretaria de um assunto que já está sendo tratado em uma comissão, por exemplo, essa comissão do Progestão, ela já existiu, Progestão não, do Compreve, ela existiu, e ninguém sabe que fim levou. se existe ainda. Por quê? Ninguém mais cobrou, isso que a gente tem que fazer também, cobrar das comissões de posicionamento. Fala, Felipe. Pessoal, eu só queria relembrar, até talvez nos dê um encaminhamento para frente quanto à certificação, em 2020, se eu não me engano, estava bem no... 2019, 2019 para 2020, quando veio a necessidade de a gente começar a trabalhar na certificação, e até pela experiência que eu tenho na Previdência Complementar, da certificação na Previdência Complementar, eu lembro que eu até coloquei e compartilhei no grupo, Nunco ou na Preve, é que nós utilizamos a Uniabrap, a Uniabrap é a Universidade da Abrap, e a Uniabrap, ela promove vários cursos de formação de conselheiros de alta performance. E, na época, eu acionei a Uniabrap e criamos uma emenda voltada para a RPPS. Construímos uma emenda a Uniabrap não tinha todos os especialistas, os professores, que atendessem a nossa demanda, nós colocamos alguns especialistas nossos, e trouxemos também do mercado, e fizemos um curso fechado para Paraná Previdência, de 63 horas, com todos os conselheiros, todos os dirigentes, e alguns funcionários nossos. E todos, nesse curso de 63 horas, eu estou falando de todos os conselheiros, porque nós temos os poderes, desembargador, ministério, todos participaram, todos fizeram a prova da Uniabrap, todos passaram, porque se dedicaram, e nós conseguimos a certificação pelo ICSS. Então, nossos conselheiros estão, têm a certificação garantida, enquanto perdurar a validade dela. E a gente já está trabalhando junto à própria Secretaria, para que o ICSS, que já tem essa expertise há mais de 20 anos, se credencie também para a certificação dos RPPS. acho que é fundamental, porque se nós conseguirmos trazer mais uma entidade certificadora, facilita muito. E você usando esse expediente, você consegue certificar todos, e tudo virtual, você não precisa ninguém sair lá de onde você falou da cidade, que eu não lembro, para ir participar. Você participa pelo computador, pelo celular, entendeu? Então, a gente tem que avançar também nessas perspectivas. Correto. Veja só, eu tenho um problema diferente do seu, você falou que os desembargadores se certificaram, eu recebi um ofício do TJ, do presidente do TJ, dizendo o seguinte, se algum juiz ou desembargador tivesse que se certificar, ele iria tirar todos de todos os conselhos, porque juiz não precisa se certificar. Juro, eu mandei, eu consultei a Secretaria, mandei a consulta para a Secretaria, ele pode ser conselheiro sem se certificar, porque ele é juiz, mas foi, oficialmente, não é extraoficialmente, não, foi oficialmente. Então, não vai ter representante daquele poder, entendeu? É difícil, mas, veja só, eu acho que isso aí é importante, a gente tem que discutir, tem que criar um pessoal para discutir sobre isso para trazer os elementos para a gente. Eu acho que isso é importante. Lima, um restante aí, por favor. só um comentário rápido, vou dar uma de advogado diabo aqui, simplificar o processo de certificação, tudo conforme comentamos e tal, eu acho assim, só não devemos esquecer que existe uma comissão do Progestão no qual haviam membros do Conaprev, então nós temos que cuidar na hora de colocar essas situações para a Secretaria não chegar e dizer não, mas vocês estavam lá e essas regras de certificação institucional absurdas, que tem ali condições absurdas, certificações individuais, que também, tem que ter duas e tal, eles podem dizer não, mas está legitimado porque vocês estavam na comissão. Só o cuidado, concordo com o que deve ser simplificado e melhorado, só não sermos pegos no contrapé. Mas eu acho o seguinte, eu não posso passar a régua aqui. Não, perfeito, perfeito, mas eu digo, o Conaprev estava presente nesse resultado que nós temos. Nesse sentido. Igual com um Conaprev desse que teve aí, lá em Curitiba, antes de ter progestão, eles queriam o ISO. Queriam fazer o ISO. Não sei se o Régis lembra disso, foi até o Gustavo Barbosa que era o presidente aqui do Rio que apresentou a proposta de ter ISO. ISO é pior ainda. Imagina um município lá do fim do mundo fazer ISO, não vai ter nunca uma estrutura para fazer ISO. Não tem, sabe? Aí você fica igual à reforma da Previdência. Cada ente tem um... Desculpa, cadastramento, não. Cada ente tem uma regra. Então, você aqui tem aposentadoria com essa regra, aqui você tem aposentadoria com essa regra e o mesmo Estado. Eu vou pedir só para nós fecharmos aquele item da relação CONAPREV, CNRPPS. Qual é o encaminhamento, José Roberto, que nós poderíamos dar para essa questão? É conversar da CONAPREV. Então, está. Fica pautado para nós discutirmos isso. Perfeito. Será pautado, então. Eu acho que eu vou prosseguir com esses dois itens restantes que ficaram ainda. O penúltimo é a lei de responsabilidade previdenciária. Isso foi apresentado, foi dito que ia ser apresentado no CNRPPS, mas me parece que foi, que é uma pretensão nossa, enquanto CONAPREV, que a Secretaria atualize onde está a minuta de lei de responsabilidade previdenciária e se há possibilidade de nós avançarmos e qual é a intenção de encaminhamento ao Congresso Nacional. A última notícia é que estaria na Casa Civil da Presidência, ainda sem data para envio ao Congresso. Então, eu acho que vale nós pedirmos uma explanação da Secretaria para ver em que pé está aquela minuta de lei de responsabilidade previdenciária e se há ainda espaço para algum avanço antes do envio ao Congresso. Se há alguma coisa que a gente viu. Exato. Qual é a minuta final, qual é a minuta que eles estão dando por acabada para envio ao Legislativo e se há ainda uma possibilidade de alguma colaboração, algum aperfeiçoamento e qual é o cenário, evidentemente, que o momento político é delicado, não seria agora no final de uma legislatura, imagino eu, mas qual é o cenário ou qual é o que eles imaginam para essa minuta que nós todos ajudamos a elaborar. Então, muito rapidamente, eu acho que é isso, que nós pedimos uma pauta sobre esse assunto. É isso aí? Está bem. E a última, ou pelo menos a última elencada naquela época, é a questão da prova devida. O Marcelo, que tinha levantado, o Marcelo Mendonça de Santa Catarina, nosso colega, falou da data prévia, do cruzamento de informações e a social, mas há uma novidade, eu gostaria até de adiantar aqui, não sei se os colegas sabem, mas é que já está disponível o acesso ao SIG RPPS. Eu tenho uma assessora que me acabou de ligar, que ela fez o acesso ao SIG RPPS, as informações são nacionais, e para fins, inclusive, de verificação de teto daquele benefício acumulado, já está funcionando. Então, é uma novidade boa, então, talvez nós tenhamos que já pedir uma explicação, ou pedir uma explanação, uma explicação da nossa secretaria, em como está essa questão da prova devida, mas aí já elencando, talvez, se RPPS, não sei se terá algum outro sistema, já disponível, não sei se tem notícia também. Eu me comprometi, o Estado de Santa Catarina já estava falando com a ARPEN, que é a Associação de Registruários de Pessoas Naturais, sei lá se é registruários, alguma coisa assim, e a gente evoluiu bastante nisso, aí tem alguns desobramentos. Eu falei com eles, olha, os RPPS estaduais têm interesse em fazer com o Nacional os mesmos moldes que estão fazendo conosco. Ele falou, vamos botar em prática o nosso, botar para rodar, que depois fica mais fácil a gente ir para o Nacional. Só que, nesse meio tempo, a gente licitou um sistema já está em implantação e ele já está falando com a Dataprev. Já tem a API pronta. Mas, aí vem a novidade desse convênio com a ARPEN, e estender aos colegas o que a gente está fazendo, não sei como é que todos funcionam com relação aos pedidos de benefício de pensão, mas poderá o requerente iniciar pelo cartório. Então, a gente está fazendo um convênio com a anuência do TJ, que o processo todo, ele pode mandar pelo site, tal como é feito hoje, via web service, mas ele tem dificuldade, as pessoas têm, exatamente para você levantar o documento e tal, você vai no cartório, o cartório já vai verificar os documentos, já lança e coloca dentro do sistema para a gente, então já sai com uma pré-análise, não manda documento faltando, porque o grande problema é a diligência, fica naquele negócio. Então, a ARPEN se propôs a fazer isso, lógico que ela vai cobrar de quem pediu o serviço, ok, está sugerindo R$ 100,00 lá, mas se eu com uma certa idade de dificuldade, paga R$ 100,00, beleza, encaminha direitão. Nessa parte de concessão de benefícios do pedido de pensão, a ARPEN também pode estar auxiliando. Com relação à prova de vida, acho que todos aqui também já devem ter os seus convênios com os TJs, que eles estão passando, só que a gente fica restrito ali aos óbitos, e basicamente há óbitos, e mesmo assim a base vem um pouco suja, porque os cartórios não são padronizados no lançamento das informações, então tem que ficar depurando isso mês a mês, então não está automatizado. Então, a ARPEN ela entra nesse sentido de já passar uma base mais limpa, direta para nós. Então, eles estão disponíveis para conversar com o Nacional, se for o caso, aí depende da gente se articular aqui de que forma que a gente quer fazer, de forma oficial, um ofício do Cossud, que seja, dizendo que nós temos interesse e tal, para que ele possa colocar disponível a estrutura nacional e ver o melhor caminho. Por quê? A ARPEN é um caminho que, teoricamente, é gratuito, a consulta, por outro lado, a gente está criando uma receita para ele diferente, que é a parte do serviço, e tem a parte da integração com o Dataprev, que é aquela lenga-lenga, não sabe quando isso efetivamente vai funcionar. Por sorte, a gente licitou o sistema, o sistema já vai acoplar lá, já vai resolver esse problema. Mas a ARPEN, ela vai ser parceira, então, ficou, eles estão disponíveis para conversar, depende da gente agora oficializar isso e, funcionando lá, é pautar com o Nacional, Clínio. Esse foi o desfecho lá do compromisso que eu tinha de falar com eles. de qualquer forma, me parece que seria conveniente para nós, seria oportuno que nós pautássemos essa, que ouvíssemos também, talvez, ou a Dataprev, ou a própria Secretaria de como está, e agora com o SIG RPPS também. Quem toca esse sistema lá é o Bira, o BiraTAM, que é do Conaprev. Isso. Junto, colado. E aí a gente poderia que ele mostrasse para a gente como é que está a evolução lá dentro da Dataprev sobre isso aí, o BiraTAM, a Dataprev. A Paraná Previdência fez contato também com a ARPEN, eles já encaminharam proposta de contratualização, consulta gratuita, e eles ainda têm outro serviço que para nós é importante que são os registros civis, casamento e, fundamentalmente, união estável. Como muda a regra, eles também disponibilizam isso, esses últimos dois, com algum custo, pequeno por enquanto, ainda há uma discussão de valores, o que eles podem fazer, essa visão de um contrato nacional seria bem interessante, mesmo que seja por adesão, eles têm uma boa estrutura. A prova de vida, nós também estamos ajustando junto ao GOV-BR. Há exemplos do que o INSS vem fazendo, toda movimentação que a pessoa tiver em algum sistema oficial, habilitação, qualquer estrutura no GOV-BR, principalmente quando ele tem certificação prata ou ouro, isso viabiliza e já identifica que essa pessoa está viva. Então, é menos uma preocupação. eu acho que a união de tecnologia, seja tribunal de contas, secretaria de segurança, agora o E-Social também nos dá esta condição dos controles de óbito, o ARPEM, é um misto de ações que permitem com que a gente torne o processo mais digital, menos oneroso e mais confortável para o nosso beneficiário. Bom, então, Clima, a gente pode pautar isso para a secretaria, são esses assuntos. Recoloca aqui quais são os assuntos que a gente vai pautar lá, por favor. Ah, bom, tem esse também, vou levantar, eu só vou elencar, então, o que nós já temos, que é a comissão de atuária, com aquele regimento interno, o segundo é a portaria que sugeriria, segundo bem lembrou, a 746 de 2011, alteração, exatamente para a questão da alíquota e do aporte, esse é o segundo item, o terceiro é Compreve, e aí ficamos na comissão Compreve junto ao Conapreve, o quarto é Progestão e Certificação, Governança, conforme os fundos, dirigentes e conselheiros, o quinto é essa relação com a Prevc e a NRPPS, que vai ser trazida pelo conselheiro José Roberto de São Paulo, e o sexto é a Lei de Responsabilidade Previdenciária, além deste último, a prova de vida, e teria mais um sim, que eu deixei separado, mas é a questão imobiliária, é a questão imobiliária, podemos trazer, então, não sei quem é que vai levantar esse tema. Só rememorar, contextualizar, todos nós aqui recebemos em algum momento imóvel lá atrás, como dação de dívida, etc., e é um pepino que você gere isso, se a gente tem um custo gigante, reflete lá na taxa da administração, já não bastasse o PASEP pressionando. eu fiz uma consulta à Secretaria de Previdência para saber se nós poderíamos ser o pai de um fundo imobiliário, ou seja, joga para dentro do fundo, o fundo põe vigilância, desenvolve imóvel, faz alienação, enfim, tem que dar, gerar caixa, e foi negado, o Iprev, o regime próprio, não pode ele ser o pai da criança, o CNPJ dele não pode fazer o fundo, e pronto, ok. O que ocorre? A gente tem, voltando lá, a questão dos aportes, tem o plano de equacionamento, eu não gostaria de ficar me esquivando a vida inteira de um plano de equacionamento, até porque o Tribunal de Contas agora me deu 60 dias para apresentar um plano de equacionamento, como se eu tivesse competência. A gente falou, não, claro, é um absurdo, e está vindo sob pena de multa para esse presidente aqui, eu falei, tudo bem. Então, a gente já entrou com embargos, já fizemos o que tinha que fazer, o júris perniante, mas a gente sabe a posição deles. E os imóveis não deixam de ser uma alternativa, desde que ela possa ser utilizada de forma inteligente. A gente não quer mais custo, simplesmente, passar esses imóveis. Então, de repente, que eles pudessem flexibilizar esse entendimento, nem que seja o próprio Estado, via alguma outra, no caso de São Paulo, a CPP, que fez o fundo imobiliário, mas que pudesse passar as cotas depois, que vai ser superior aos 5% que é permitido. Então, passa as cotas, olha, isso vai lá no meu plano de equacionamento, eu tenho cotas de fundo que vai além dos 5% para bater. Isso é uma coisa muito natural de se fazer. Só tem que ter o entendimento que, neste caso específico, para um plano de equacionamento, se o Estado fizer passar as cotas, pode superar os 5% da legislação, e a gente consegue. Aí, sim, o Estado tem 7 mil imóveis, alguma coisa dali pode gerar caixa de imediato, mas também pode formar um fluxo futuro, não só pela valorização do próprio imóvel, o entorno dele, mas como o fluxo de receita que pode ser advindo ali de algum meio produtivo que possa se instalar ali. Então, esse era o contexto da questão dos imóveis. Exato, Marcelo. Inclusive, por exemplo, eu tenho 350 imóveis, mas só dá despesa. Desses 350, eu devo ter uns 15 que têm rentabilidade, o resto não tem rentabilidade. É área de risco, é imóvel invadido, eu não sei o quê, não sei o que lá. Realmente, essa carteira, eu já devolvi 150, mas ainda tem 350 lá para devolver. É impossível. Sabe o que o Estado fez? Transferiu todos os imóveis dele para o Rio Previdência. Lá atrás, como se fosse capitalizar o fundo. Só que, só tem despesa. Eu não tenho... Outro dia, o Regis ainda estava até lá, quiseram passar, na época que o Regis estava saindo, depois tentaram de novo comigo, a ilha de Brocóió. Sei que o pessoal sabe onde é a ilha de Brocóió. É uma ilha que tem do lado de Paquetá, onde tem a casa de veraneio do governador, que não usa há 500 anos. Aí a gente fez o levantamento, a gente saía até despesa lá de capina, de segurança, não sei o quê, porque ninguém usa aquilo lá. A próxima reunião não pode ser lá, Sérgio? Marcelo, como fica a sugestão de encaminhamento? Eu queria aproveitar a fala de Marcelo, que ele tocou num ponto-chave que incomoda bastante os RPPS, que é a questão do PASEP. Ele acabou falando o que a gente vai falando bastante, que eu acredito que seria uma sugestão também de pauta muito importante, muito pertinente. Olha só, a gente... Eu acho que o PASEP é uma das questões mais importantes para a gente discutir. Só que a gente não vai ter tempo para discutir. Mas eu acho que, inclusive, o Adilson apresentou um parecer que foi contratado pela associação sobre o PASEP. Eu vou distribuir para todos vocês para a gente ter... Entendeu, Adilson? Que a gente precisa discutir sobre isso, mas isso é uma pauta de uma discussão muito longa. É verdade. E, a partir do parecer, já tem embasamento, acaba que facilita para a gente ver uma forma de conduzir. Esse problema aqui é tão grave e atinge todo mundo. Adilson, eu só lembro, eu lembro aos colegas, essa é uma questão central para o Rio Grande do Sul, mas que há um dispositivo na lei de responsabilidade previdenciária tratando de PASEP. Eu acho que é um bom momento de nós questionarmos em que ponto está essa proposta de norma. Exatamente. Me permita só um minuto. exatamente isso que eu ia colocar, sair dali justamente para pegar. Como já esse assunto já vem sendo discutido já há algum tempo, e sobre essa já interesse que já havia, não só no Conaprev, sobre uma solução do PASEP, das associações, em especial a NEPREM, que tem que ser destacado nesse sentido, na época até com o Fábio Zambich, nós tivemos uma iniciativa nesse sentido, é importante a gente procurar questionar a Secretaria de Previdência, exatamente os procedimentos que estão sendo tomados com relação à previsão de inclusão na lei de responsabilidade previdenciária, e, se não, qual alternativa que a gente pode fazer para que essa solução seja viabilizada, seja definida o mais rápido possível. eu acho essa pauta extremamente importante. O Zé Roberto quer falar aqui porque ele está com um problema muito sério lá em São Paulo, ele conversou com a gente aqui. Fala, Zé. Vamos. São Paulo nunca discutiu essa questão do PASEP por uma razão muito simples. Um fiscal que trabalhava em Ribeirão Preto há anos e anos atrás deu uma interpretação de que o PASEP deveria ser recolhido apenas pelo valor que o Estado passa para manutenção do regime próprio. No caso de São Paulo, isso dá mais ou menos 120 milhões de reais, o PASEP seria calculado sobre isso. E, com isso, nós vivemos sem problemas, etc. Só que, agora, alguém acordou de que aquela interpretação que aquele fiscal deu lá atrás estava errada, errada no sentido da Fazenda. E voltou a fazer tudo o que já aplicou nos demais estados e municípios para São Paulo. Foi feita uma autuação que só por ano dá 350 milhões de reais para pagar. Se eu contar os cinco anos, nós estamos com mais ou menos um bi e meio para pagar. para complicar um pouco, também, colocou como devedor solidário o presidente da São Paulo Previdência. Ok. O valor é tão grande que esse valor... Mas, até isso, estão fazendo. Nós já fizemos defesa administrativa duas vezes, agora na fase de recursos, mas a nossa procuradoria já está pronta para tentar uma medida judicial. Só que, veja, nós temos que exatamente aproveitar esse esforço agora, quer na lei de responsabilidade previdenciária, que eu não tenho muita fé. Primeiro, porque eu já não sei se ela já passou pelo Ministério, pela área econômica do Ministério. E se o Ministério mudou alguma coisa disso ou engoliu. Porque vocês devem pensar bem que isso representa um volume de receita para o governo federal muito grande. Mas, quer, então, por essa forma, como eu disse, eu tenho lá minhas ressalvas, porque esse projeto não sai, certo? Eu, durante os dois anos que eu fiquei lá no Conselho Nacional, era, 80% da pauta era para discutir a lei de responsabilidade previdenciária. E ficava girando em falso, certo? Inúmeros problemas com associação do Tribunal de Contas, etc., para poder resolver. Então, alguma outra solução também pode surgir. é evidente que nós vamos caminhar, enquanto isso não acontece, não vamos ficar parados, nós vamos caminhar para o judiciário. Mas, de repente, pode também não dar certo. E também não é o melhor meio. O melhor meio é exatamente com essa união de todos nós colocarmos. E aí, quem tem que amarrar o guiso no rabo do gato é a Secretaria de Previdência. Nós podemos dar o suporte, pressão, fazer abaixo-assinado, passeata, seja lá o que eles quiserem. Mas, quem tem que fazer essa pressão são eles, que já estão dentro lá do Ministério, dentro da área federal, para conseguir isso. Então, me parece que é um bom tema para se colocar de novo em discussão, já que isso já passou e tal, ficou dentro da Lei de Responsabilidade Previdenciária, se é que foi mantido e nunca mais se falou nada. Só que, enquanto isso, está todo mundo pagando esses absurdos e valores duas vezes, porque uma vez pagou quando entrou o dinheiro e agora está pagando quando está na Previdência, sem o menor sentido. E parece que é um tema extremamente importante e foi muito feliz o Aridi colocar esse como um dos temas a discutir. Bom, gente, eu... Já está guardando o dinheirinho. Só para complementar, Santa Catarina, o Gustavo está vendo lá, a gente já juizou essa ação e tem um Estado que entrou com o Mico Escuro, se não me engano, foi Goiás. Então, a gente pediu para dar uma atualizada e isso só reforça aquela importância de a gente criar um PDCA nosso, de voltar aos assuntos e ter aquela primeira hora, duas horas, olha, como é que está a ZEP? Quem explica? Sabe, para a gente não... Se você não está aqui, não levanta, aí passa dois anos, ah, o Pazep... Ah, é... Isso, então, de repente, é a gente realmente criar um PDCA, eleger alguém para ficar controlando isso e trazer todos esses assuntos a cada instante. Mas a gente vai atualizar como é que está a ação e a gente passa para todos. Talvez fosse interessante até o Gustavo entrar em contato com o Copajuri, com o pessoal do Copajuri, para saber como é que está essa situação já no Supremo. Boa tarde a todos. Gustavo, diretor jurídico do Iprev Santa Catarina. Com relação à ação, inclusive, o Distrito Federal, salvo engano, Jefferson, ele entrou no ano de 2020 também com uma ação. Inicialmente, havia sido concedido a eliminar para o não pagamento do PASEP, mas, posteriormente, no tribunal, essa eliminar foi cassada. Eu vou aproveitar também e entrar em contato com a Procuradoria do Distrito Federal para averiguar em qual andamento também está isso. Mas, até onde eu sei, estão paradas todas as ações. Estão aguardando alguma manifestação ou até conclusão para julgamento. Mas, assim que eu tiver alguma atualização, repasso ao presidente Marcelo, que repassará toda. Exatamente isso, Marcelo, que a gente precisa. A gente precisa ter atualização de todos os assuntos que estão em discussão. A gente fica perdido. Você tem o seu dia a dia, eu tenho o meu dia a dia, todo mundo tem o dia a dia, a gente só se encontra no Conaprev. Aí, como é que estão as ações do PASEP? Como é que está a lei de responsabilidade? Ninguém sabe. Entendeu? Vira lá, aí, daqui a pouco, aparece a lei para a gente cumprir. Entendeu? É um negócio assim... A gente tem que participar, a gente tem que chamar a atenção da secretaria, que a gente quer participar. A gente não quer ser só o cumpridor de ações que eles tomam. Gente, volto a afirmar, não é nada para agredir ninguém, a gente não está contra ninguém, a gente está somente querendo, novamente, tomar rédeas da coisa. Está querendo gerir, não é só a lei. para isso, a gente já gestou. Sobre esse ponto do PASEP, que eu acho que interessa a todos, a sugestão, eu traria uma sugestão aqui para o colegiado, é nós incluirmos esse item novo, que ficou o nono item, então, dentro da discussão da lei de responsabilidade fiscal, ou melhor, lei de responsabilidade previdenciária, mas pedindo um destaque para o tratamento conferido ao PASEP dentro da minuta. Poderia ser? Então, é isso aí, ficamos, nesse ponto, vencemos a pauta até aqui, não sei se alguém teria mais alguma sugestão de pauta, que já são, já é robusta a nossa pauta. Isso, para, não sei se ele vai aceitar também colocar tudo de uma vez só, tem isso também. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Você quer ir? Não? A questão do parcelamento, o Ari, depois a gente conversa, eu realmente tenho uma série de restrições ao parcelamento, como ele está sendo feito, mas isso é um assunto que a gente tem que discutir um pouquinho mais, aí a gente não vai ter tempo para isso, nem pauta mais para a gente pautar da próxima reunião. Não, comentário breve, então, do parcelamento, que eles emitiram aquela nota, para recalcular, que cada um calculasse os seus valores de parcela por um site de fora, porque o Cadeprev estava calculando errado. No nosso caso, de Curitiba, o reparcelamento, quando foi feito de 60 meses para 200 em 2017, ali começa o erro. Então, não é simplesmente calcular atualização por um site de fora, que não o deles, porque está tudo errado lá, fora o próprio modelo de financiamento que eles criaram lá, que nem eu com o meu economista que eu tenho ali que está analisando, a gente chamou de um saque invertido, aquilo por si só já é ilógico. Então, daí, quando eles misturaram, então, aquilo ali está tudo errado. Não tem, eu já tenho o erro passado e não só cálculo simples de atualização. Ali, tem um município que me procurou, eles tiraram a guia para pagamento, pagaram exatamente o que está na guia e está lá como veio do DIPR dizendo que está errado. Que está errado, que não está consistente. É a guia deles. Não, mas o... Dizendo que está errado o valor. Foi aquém daquele valor que deveria ser. Mas foi tirado lá, cara. No documento que é emitido pelo CADPREV, a principal, juros e correção e a soma, ali já está errada a soma. O documento que sai deles, a soma dos três, dos três itens, não bate o total, porque eles simplesmente alteraram, por conta própria, o valor do principal, da amortização, porque eles acharam que está errado não sei quando. Se vocês pegarem de agosto, quem tem, quem tenha feito o reparcelamento em 2017, talvez esse agora de novo. A soma não bate? Com certeza. E daí eles mandam aquela coisa sem sentido. Fala, Alá. Boa tarde a todos. Sérgio, eu só queria colocar naquele segundo ponto da parte atoral da 746, do jeito que ficou de repente a proposição, acho que seria importante levar essa discussão mais detalhada, porque, se eu for falar só de dotação e alíquota, a gente tem uma diversificação muito grande aqui, a gente tem entidades RPPS que é repartição simples pura, tem outros que têm segregação de massa e tem outros que são 100% capitalizados, eu estou falando dentro de todos os entes federativos. e cada um tem uma realidade. A 746, não sei se lembra quando foi estabelecida, a segregação de massa não era nem utilizada como equacionamento de déficit. E depois, na 113, e agora na legislação atual, ela é uma das modalidades de equacionamento de déficit. Repartição simples, como a gente sabe, no caso, é insuficiência financeira, e a utilização do caso do ente federativo do aporte, aí não seria o nome do aporte, seria o acréscimo da insuficiência, ela não entra nesse mérito de discussão. Aí foi colocado muito bem pela Melissa, no caso, e eu acho que isso é importante até para ser elevado nesse ponto, que cada entidade tem uma duration, e isso é muito importante no caso, estou falando do capitalizado, sempre sendo capitalizado. E, quando for levar em consideração isso, eu acho que tem que ter um estudo prévio, talvez a comissão de atuária estudar esse ponto, para levar uma proposta já pronta em relação a isso, porque vai sempre ter aquele pano de fundo da secretaria que a repartição simples não pode, só tem que ser CRP judicial, porque a gente entende que a Constituição, o regime é capitalizado, tem aquela discussão de sempre. E aí, quando você tem a situação de sempre sendo capitalizado, como foi colocado, porque, à luz da 746, o entendimento é o seguinte, o aporte ficar cinco anos, porque era como se você estivesse equacionando o seu déficit. Ah, não, vou fazer um aporte e não vou usar ele como fluxo de caixa. Esse era o entendimento lá atrás. Mas a gente tem que segregar em três situações distintas. Repartição 100%, entidades que estão em segregação de massa, a parte capitalizada dela que já nasceu, vamos dizer assim, correta com o seu regime de plano de custeio, o regime capitalizado, e a parte de repartição, que é um fluxo de caixa, como é uma entidade 100% de fluxo em repartição, tem que ter um tratamento diferenciado, e aquelas que são 100% capitalizadas, que são deficitárias, e essa alíquota extraordinária ou o aporte tem que ser dado um tratamento diferenciado. Por isso que eu acho que tem que ser feita uma análise na duration de cada entidade e cada tipo de plano. Talvez essa discussão seja importante, o que tange a levar esse assunto já com a maior amadurecimento. Eu acho que pode levar a uma situação geral, mas eu acho que essa comissão atuarial pode estudar isso mais detalhadamente e levar uma proposta. Obrigado. Correto. O Raul, é isso que você falou, o pessoal que tem o regime em repartição simples, o aporte dele que ele vem é para cobertura de insuficiência, não é para capitalizar. Entendeu? Inclusive, esse aporte é diferenciado, é para cobertura de insuficiência, não é para amortizar déficit. Regime capitalizado, sim. Quando você faz uma alíquota suplementar ou um aporte, é para amortizar o déficit. E, nesse caso aí, alíquota ou aporte é a mesma coisa. Financeiramente, é a mesma coisa, não tem diferença. Agora, por que que, quando é aporte, eu tenho que guardar? Isso, na época, talvez, lá só tinha regimes capitalizados, talvez isso fosse, talvez, necessário, nem sei, porque, só voltando no tempo, porque o que aconteceu? Conte. Era isso, naquela época, tinha um regime de reparação e tinha capitalizado, só que não existia um regime de reparação e tinha capitalizado, vários eixos têm, mas a secretaria, ela não indica como um regra de... Até permitida, mas, para ela, a segregação de massa, você ainda ficava com um sistema aí. A 103, ela já pacificou, inclusive, a nova monetização, ela trata-se como uma forma de reparação da neutralidade. Mas, eu acho que essa legislação ela ainda está olhando somente no ponto de vista do lado de trás, por isso que tem que ter essa renovação. Mas, eu acho que, para trazer a proposta, tem que olhar o todo, inclusive a duration de cada plano. Lógico. É porque, inclusive, por isso que, a partir de 2023, a gente vai, além da duration, a gente vai também calcular a capacidade de endividamento doente. Isso está lá na portaria nova, está lá que eu tenho que calcular a condição de endividamento até quando o ente pode se endividar com o plano de previdência. Mas, aí, o que acontece? Olha, ele só pode se endividar até o ano que vem. O que faz? Acaba com o fundo? Por isso, a importância da duration. Porque, se eu analisar esse caso, e, como eu vou supor, qual é a diferença de uma entidade capitalizada e uma repartição, onde esse capitalizado não tem ativo? É igual, é a mesma coisa. Então, se o recurso pode entrar para uma repartição para poder muitos, porque essa aqui só é o nome, capitalizada, não poderia. Eu acho que essa é a estratégia. Correto. Mas tem que chegar em detalhes de... Porque, Alain, que se você tivesse já capitalizado todo o seu benefício concedido, você não teria nada para amortizar, porque já estava tudo amortizado. Você iria capitalizar para os novos que estão entrando. Talvez isso fosse a ideia. Todo mundo já capitalizou, mas não é verdade. Não é verdade. Raríssimos são os planos que têm já o benefício concedido capitalizado. Eu acho que a gente vai ter uma resistência muito grande da secretaria, que o objetivo é capitalizar assim no centro, mesmo que seja por uma segregação no tema, e aí tentar trazer... Eu acho que esse grupo atorial pode fazer uma proposta olhando a isonomia, os iguais, não com uma régua em cima, mas olhando cada caso para essa sua presença. Até porque, com a 103 e com essa nova portaria, essa portaria aqui já não tem mais valor nenhum. só que ela está em vigor, ela não foi revogada, como o pessoal falou. Correto? Não foi revogada, ela está em vigor. Então, se eu fizer a porte, vai ter que ficar cinco anos, o Tribunal de Contas vai querer que fique, ela está em vigor. revogou? Por que não revogou essa portaria? Não tem mais sentido essa portaria existir. Inclusive, a gente não é nem para alterar, é para revogar. Se a secretaria tiver muita resistência em revogar, a gente altera. Mas a ideia é perder. Ela perdeu o sentido, ela não tem sentido. Depois que todo mundo fez segregação de massa, todo mundo fez isso, fez aquilo, ela não tem mais sentido. A capitalização que você faz, veja só, para aqueles planos que já começaram com déficit, esses planos têm que ser capitalizados. Mas não é capitalizar para guardar para os nobres, é capitalizar para pagar o dia a dia. Para guardar para os nobres é só as contribuições que você vai fazer. Teoricamente, é isso. As contribuições que você faz mensalmente, que você está capitalizando para quem ainda está ativo. Para quem já está inativo, você já tem que ter o dinheiro guardado. Isso é que é o déficit. Fala, Jefferson. Alô? Retomando, acho que o Alan tem razão, a discussão é, nós vamos, os nossos atuários vão debruçar para avançar em modelagens de equacionamento de déficit. acho que esse é o propósito que a gente tem que tratar. A portaria é uma ferramenta descontextualizada de dez anos atrás, onde estava se incentivando a pessoa a capitalizar. Ela não tem propósito. De fato, ela não... Acho que os atuários têm, junto com as equipes financeiras, o Estado, para ver a capacidade econômica de se avançar em modelagens novas de equacionamento. Acho que esse é o trato. A portaria, acho que é consenso que ela está... Ela não é aderente mais ao contexto, à amplitude do que se deve tratar. Mas ela precisa ser revogada. Claro, claro. Porque, senão, ela está em vigor, o Tribunal de Contas vai te... Exatamente. Esse é o problema. Ela não tem propósito e, dentro de um perfil legalista do Tribunal de Contas, eles não temperam normas, eles aplicam o que está escrito. E aí está escrito. E aqui ela não está nem contextualizada. O TAC 403, ela não distingue se é fundo capitalizado, se é fundo financeiro. Muitos entes usaram isso dentro do fundo financeiro para legitimar uma parte da insuficiência para fugir do limite de gás. Então, assim, tem que ser tratado o tema. Exatamente. Porque o aporte no fundo financeiro acaba não sendo despesa de pessoal. Entendeu? Então, como você é fundo financeiro, você precisa do dinheiro para pagar, você não precisa do dinheiro para capitalizar. É zero a zero. A despesa é igual a receita. E aí o que acaba? Você usa o aporte num fundo financeiro e essa aportaria não tem valor. Entendeu? Bom, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Apresentar mais alguma coisa? Todos concordam com essa pauta que a gente vai sugerir para a secretaria? São nove itens. É importante, eu acho que nós, até no encaminhamento que nós vamos dar à secretaria, que já são duas reuniões, então, aqui no Rio, dia de 27 de julho, 29 de julho e 7 de outubro, data de hoje, então, que todos os representantes, me parece, Sérgio, então, decidiram pelo encaminhamento à unanimidade. Se alguém tiver alguma outra observação. Nós vamos encaminhar para todos que tiveram presentes aqui hoje, todos eles, esse encaminhamento que a gente vai dar para a secretaria como sugestão de pauta. Não, a gente vai fazer um ofício, isso, exatamente, a gente vai fazer um ofício em nome de todos, não em nome meu nem de ninguém, em nome de todos, a gente vai fazer um ofício pedindo para pautar essa reunião. Então, o clima ficou de redigir mais ou menos esse ofício e aí a gente, eu encaminho para todos vocês e aí vocês, aquela assinatura digital, qualquer coisa desse tipo, só para a gente ter rapidez, eu vou pedir rapidez porque o Alex quer, porque já é dia 11, um mês daqui a pouco a pauta, e ele provavelmente não vai pautar todos esses itens. mas pelo menos a gente pediu para pautar. Sérgio. Mas já encaminha um minuto. Fala, Jefferson. Ele pediu a palavra primeiro. Felipe, fala. É o meu chefe ali. Fala, chefe. Imagina, amanhã você não precisa mais trabalhar segunda-feira, fique em casa. Acho que encaminha já a minuta para ele, para depois, manda a minuta hoje, talvez, mesmo sem as assinaturas, informando que vai com assinatura, parece que ele tinha urgência aí. Outra coisa, quais serão os critérios para a gente fazer as indicações lá para a comissão de atuária? Olha, aí, veja só, a nossa parte nós temos quatro, sendo que, deixa eu me lembrar aqui, nós temos quatro, sendo três representantes dos estados e distrito federal, um representante dos municípios, um representante das entidades representativas de RPPS, um representante de entidades representativas dos municípios e um representante da previdência complementar. Esses três que a gente vai indicar, está aqui dizendo que teria que ser pelo menos 50% atuário, foi o que a gente decidiu aqui. E aí, eu não sei como é que vai ser, como é que a gente vai criar um critério de indicação. O critério de 50% é dos três ou do total? Não, do total. Do total da comissão. dos 12, seis tem que ser atuário. E aí, veja só, a gente pode já idealizar um critério para o Conaprev escolher esses três. Aí, eu não tenho ideia de como a gente faria. Você pensa em envolver o livro? Os três, eu estou dizendo que é representante de estados. Eu tenho interesse em indicar o nosso atuário. Aí, a gente, eu não sei exatamente como é que a gente vai fazer. É, se inscreve e vota, seria melhor. Exatamente. Tranquilo. Tranquilo, estão me ouvindo. Olha só, conto com o seu voto. Depois a gente conversa quanto vai custar esse voto. São dois a você. Tá, fala, Jérgio. Só para, dois documentos aqui vão ser disponibilizados para a gente. A suspensão de, a ação judicial que, acho que foi parar, da suspensão do Comprevia, para a gente entender ali o... Exatamente. E a consulta do PASEP. Isso, a consulta do PASEP. Porque aí eu vou encaminhar para vocês, inclusive, um parecer que a NEPREM comprou, comprou, comprou é forte demais. O parecer que a NEPREM encomendou, comprou é forte demais, porque senão você faz aquilo que eu quero. Encomendou o parecer e ele disponibilizou aqui. Eu vou disponibilizar para todos vocês. Eu vou encaminhar através do e-mail, todos vocês. E uma coisa que foi sugerida, eu acho que seria bastante interessante, fazer um grupo, assim como a gente tem do CONSUDI, que a gente transmite tudo entre a gente, a gente podia fazer um grupo do CONAPREV, porque tem algumas coisas que a gente precisa antecipadamente discutir, seria bom que a gente encaminhasse os assuntos para todo mundo, para, quando chegar a uma reunião, a gente ter condições. E aí eu vou sugerir outra coisa, que a gente fizesse sempre, antes da reunião do CONAPREV, a gente fizesse uma reunião preliminar, para a gente discutir as pautas que a gente vai sugerir para o CONAPREV. O que é que vocês acham? Todo mundo... O Brocoel, na ilha de Brocoel. Vocês concordam? Todos concordam? Concordam, Zé? Porque aí a gente pode, inclusive, mudar um pouco de ambiente. Vamos fazer em outros lugares, alguém se depois se dispõe, a gente fazer em qualquer lugar. Eu sei que tem gente que gosta de vir para o Rio, não é, Clima? Está certo. não, você é daqui, como é que você gosta de vir aqui? Você é daqui, pô. Está, gente? Mais uma vez, fala. Desculpa, se me permite, apenas para atualizar a questão do PASEP, conversei agora com a procuradora Raquel, do Distrito Federal. Lá, realmente, eles tiveram a liminar concedida em 2019, mas, no ano de 2020, essa liminar foi cassada. Para se ter uma noção do impacto, por ano, eles pagavam 50 milhões e, com a liminar, reduziu para 7 mil reais o pagamento do PASEP, anualmente. E aí é uma dificuldade, por outro lado, porque a arrecadação, nós verificamos que é significativa para a União. Então, é um empenho, é uma batalha que vai ter que ser conquistada. Vai ser complicado. Então, assim, das duas judiciais, ações que existem, tanto Santa Catarina quanto Distrito Federal, estão suspensas, os julgamentos estão pendentes de julgamento no STF. E eu acho que, como já havia relatado, talvez o caminho ideal realmente seja a lei de responsabilidade previdenciária, estando isso sedimentado em uma legislação. Exatamente. E aí, outra coisa também, por exemplo, teve uma época, o problema do imposto de renda, a Receita foi fazer uma apresentação na Confederação Nacional dos Municípios, o pessoal da Receita disse que não tinha legislação, era a interpretação deles. Não está na legislação, é a interpretação nossa. Mas, espera aí, como é que pode ser a interpretação de vocês e vocês penalizarem a gente com o valor expressivo? Mas, aí depois foi feita uma legislação com relação ao imposto de renda. Então, gente, a gente vai ter um cafezinho aqui antes da gente ir embora, um coffee breakzinho aí, não é oferecimento da LERJ, é oferecimento do Rio Previdência. Quer falar, LERJ? Está finalizando. Só para dar aquele reforço lá da reunião do CONAPRE, que vai ser lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, aí, se vocês estiverem, estou botando aqui à disposição, peguem meu número, se tiver qualquer situação, quem for antes passear, eu acho que vocês têm que ir mesmo, até para poder gastar um pouco lá, dos royalties lá, Baianos, Zé, Marcelo, então, mas, assim, se tiver o pessoal do Copa Júri lá, depois passe as informações, estamos à disposição lá, qualquer dúvida, hospedagem, aí vocês fiquem em vontade lá, conto lá com a presença lá de vocês. Isso. Gente, olha só, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pautar depois uma reunião um mês antes do nosso próximo CONAPREV, e aí eu vou conversar com vocês aonde a gente vai fazer, se quiser fazer no Rio, não tem problema nenhum, não estou... Obrigado aí pela presença de todos, tem um cafezinho ali do lado de fora, tá? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti